Olá meus queridos e aí como vocês estão? Eu chamo a Caroline e no vídeo de hoje iremos estrear um novo broco aqui no canal um broco pra gente poder compartilhar dicas e eu dar sugestões de produtos pra você poder apimentar a sua relação poder começar a trazer a sensualidade e o sexo de formas bem sutis você indo começando a introduzir coisas e indo introduzindo e se permitindo fantasiar e desejar e pra gente poder estrear isso nada melhor do que um vibrador pois afinal eles ainda criam muito tabu e muita insegurança por mais que ele não substituam os homens muitos homens acabam acreditando que sim e a intenção deste vídeo assim como todos os outros é desmistificar isso é mostrar tanto para os homens quanto para as mulheres que os vibradores eles podem ser um grande aliado na hora do sexo principalmente para aumentar o prazer e ainda tirar aquela pressão de eu preciso fazer ela gozar não gente vamos só ir para o sexo se entregar gozar e aproveitar curtir todo aquele processo toda aquela trajetória deus do beijo deus do abraço deus do toque deus de tudo sexo é sobre isso e não sobre pressão então no nosso vídeo de hoje eu vou recomendar para vocês este pequeno vibrador que é extremamente discreto ele se você olhar assim ele não parece um vibrador que passa totalmente despercebido dentro de um estojo de maquiagem olhando assim ele é simplesmente um batom então ele é muito pequenininho homens não tem como vocês terem medo ou receio com isso isso aqui não vai diminuir a sua masculinidade pelo contrário isso aqui não vai nem penetrar a sua parceira isso aqui é para colocar lá no critórios enquanto você a penetra então relaxe homens isso aqui não vai tirar a sua masculinidade é só para dar mais prazer para ela e mostrar até mesmo para essa mulher o quanto que você é foda porque você está proporcionando a ela muito mais prazer mesmo que o gozar venha com esse incentivo então vamos lá este é um vibrador critoriano como eu falei ele vai estar ali em contato com o critórios ele é super discreto como vocês podem ver porque ele não tem formato escandaloso então não é aquela coisa gritante tipo é um vibrador não ele passa como um batom dentro de um estojo de maquiagem de boa ele é silencioso ou não é escandaloso porque caso você ainda não tenha se enfrentado a alguns vibradores existe aqueles que são um pouquinho escandalosos aqueles que dão a impressão que são máquinas de cortar cabelo que ficam lá ele tem o sonzinho da sua vibração mas é um sonzinho muito sutil e não é aquela coisa que chega até incomodar ele realmente é muito discreto e por mais que ele seja pequenininho ele é bem potente ele é um vibrador de potência única ele não tem aquela questão de 10, 15, 20 velocidades não ele você gira e ele já começa a vibrar tá bom ele é a pilha é aquelas pilhas pequenas tá bom só o único gasto a mais que você vai ter com ele é só com a questão da pilha porque vibradores a pilha geralmente consome bastante mas ele é bem durável ele é um vibrador potente como eu falei ele é útil ele realmente vale muito a pena o seu gasto com ele é um vibrador que eu recomendo muito que vocês adquiram e eu até tenho uma história com esse vibrador que depois eu vou contar pra vocês caso vocês tenham interesse caso vocês adquiram tá caso vocês deixem o seu like caso vocês comentem pedindo então caso vocês queiram história com esse vibrador comenta aí hashtag história do vibrador mas vocês também tem que comprar então se vocês tiverem interesse clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo que é o link de compra pra vocês poderem comprar este vibrador e ele tá saindo aí apenas por 13 e 20 olha só como ele é barato bom a minha loja ela funciona como eu sou a afiliada da Shopee então o link que vai tá aqui na descrição desse vídeo vai te mandar para a Shopee pro site da Shopee pro aplicativo da Shopee então você faz lá o seu cadastro através do meu link eu recebo ali uma comissão pela venda tá bom então se você quer me ajudar da mesma forma que eu estou te ajudando compre pelo meu link que está aqui na descrição e toda quarta-feira eu vou trazer outros produtos para poder recomendar para você mas caso você queira a história também comente aqui hashtag história do vibrador mas só vou fazer essa história só vou trazer essa história caso tenha bastante like caso tenha bastante interação nos comentários e caso tenha bastante compra né porque eu preciso que vocês comprem né então é isso meus queridos eu espero que vocês tenham gostado é não sei se vocês conseguem ouvir a vibração dele é bem sutil não sei se vocês conseguem receber a vibração a vibração dele é muito, muito sutil e é sim um vibrador muito potente que causa bastante efeito e é capaz sim de levar a mulher ao orgasmo então caso você queira aí introduzir começar aí a experimentar o vibrador a ter outras coisas na relação esse aqui eu super recomendo porque ele é pequeno ele é discreto ele não vai incomodar o seu parceiro e você ainda pode utilizá-lo tanto sozinha quanto com o seu parceiro tá bom? então eu super recomendo então interessados clique aqui no link na descrição então é isso meus queridos se você gostou deixe seu curtir aí se você não é esse canal se inscreve para acompanhar as dúvidas e qualquer dúvida deixe o comentário para responder e se esse vídeo foi útil e até mesmo interessante compartilha com seus amigos e bora fazer esse canal crescer bora tornar a sexualidade muito mais leve e os relacionamentos assim muito mais leves muito mais saudáveis tá bom? ah também me segue nas minhas redes sociais digamos que é como se fosse make-off do canal lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo e provavelmente pode virar conteúdo então me segue lá para vocês não perderem nada e o link tá aqui na descrição desse vídeo ah também sigam o perfil da loja pois lá sempre tem novidade todo dia eu posto três produtinhos lá então tem bastante coisa rolando todos os dias no perfil da loja então sigam tanto o meu perfil quanto o da loja para vocês não perderem absolutamente nada então é isso meus queridos um forte abraço um beijão e que Deus abençoe cada um de vocês espero vocês aí no próximo vídeo tchau 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 tchau